Eu não podia ter feito isso, Clara, não podia! Aquela vagabunda tinha que ser desmascarada, isso sim! Você não podia, não tinha esse direito! O que é? Vai ficar defendendo aquela mulher, é? Você não percebe que acabou com a festa de casamento da minha irmã? Eu esperei a Camila e o Edu saírem justamente para não estragar a lua de mel deles, tá? Você tá louca, só pode estar louca! Tá, sou louca, sou louca, sou louca mesmo! E a vagabunda é ela! Eu não sabia que vocês estavam aqui! Tudo bem, Miguel, mas faz um favor pra mim! Tira essa mulher daqui! Leva ela pra bem longe daqui, longe da minha família! Joga ela na rua, que aliás é o lugar onde ela tem que estar! Clara, chega! Por favor! Vamos sair, vamos! E cuidado, viu, Miguel! Você sabe como são as prostitutas, elas fazem de tudo pra se dar bem! Cala a boca! Ué, eu tô mentindo aqui? Não! A mentirosa aqui é ela! Ela! Ela que enganou todo mundo! Ela que se fez passar por menina moça! Enganou os pais, enganou os amigos, enganou todo mundo! E além do mais, quis destruir uma família! A minha família! Você tirou o meu marido de casa! Você deixou a minha filha sem pai! Para com isso, Clara! Já não chega o que você aplontou! Vai, defende! Defende essa vagabunda, anda! Você até apanhou por ela, já não apanhou? Clara, por favor, Clara! Nós estamos numa festa! Pessoas foram convidadas pra essa festa! Não pra ficar ouvindo isso! Quer dizer, elas não têm nada a ver com essa história toda! Por favor! Eu não tenho mais nada a dizer! Eu só acho um absurdo vocês ficarem defendendo essa mulher! Clara! Protegendo essa mulher! Uma pessoa que não tem escrúpulos! Para com isso, Clara! Que não devia estar aqui! Não devia ter entrado numa igreja! Ser madrinha de um casamento! De uma união de amor! Uma mulher que vende o corpo por dinheiro! Não merece nada! Para com isso, Clara! Não merece atenção! Não merece ter uma família! Não merece amigos! Não merece nada! Isso, Clara! Para! Eu tenho pena do seu filho! De ter uma mãe como você! Eu espero que amanhã, quando todo mundo ficar sabendo realmente quem você é, algum juiz tire o Bruninho de você! Que isso? Porque vagabunda não devia ter filhos! Capitura, não pode ver os... Eu vou acabar com você! Não é o juiz! Não é o juiz! Você pode falar o que você quiser! Não é o juiz! Não é o juiz! Eu vou! Vai lá! Eu vou! Vai lá! Porque você tem que acabar com você! Você vai ficar sem o Fred! Você vai ficar sem o Fred! Você vai ficar! Você vai ficar na sua direita! Na sua direita! Tira o Fred! Vai na puta! Mata! 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 Me dá pra jogar com a mulher! Tira essa mulher! Por favor! Fred! Leva ela daqui! Lá fora daqui! Chega! Para! Por favor! Sai daqui! Só para que eu for! Leva ela! Só para que eu for! Fora fora! Calma! 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 Ela quer tirar o meu filho de mim, Miguel! Não vai tirar seu filho, calma! Eu mato ela! Passou! 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 Ela não pode envolver o meu filho! Meu filho não, Miguel! Gente, o que está acontecendo? Calma! Calma! Meu filho, não. Calma, calma, calma.